E o Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça decisão que obriga Camanducaia a regularizar os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos locais. O repórter Guto Moreira traz agora os detalhes desta ação. O Ministério Público informou que, apesar da Prefeitura ter encerrado o antigo lixão e terceirizado a coleta de resíduos, ainda persistem problemas como o acúmulo de materiais em áreas descobertas e a falta de estrutura adequada na estação de transbordo. O MP disse que, num prazo de 90 dias, Camanducaia deverá adotar todas as medidas necessárias para a regularização da estação e a disposição temporária de resíduos sólidos urbanos. Além disso, a decisão do Ministério Público determina ainda que sejam tomadas as medidas necessárias para o isolamento do antigo lixão e o encerramento das atividades. Ainda de acordo com a ação, em até 90 dias, o município deverá adequar também a área de armazenamento de resíduos da construção civil. A Justiça informou ainda que Camanducaia fica impedida de depositar resíduos sólidos urbanos em área descoberta ou sobre solo permeável. Em caso de descumprimento, o município terá que pagar R$ 10 mil de multa por dia.